Nos Estados Unidos mesmo, a gente de vez em quando vê certas pessoas insanas que querem passar na vida real o que vem nos jogos, sair armado, matando pessoas, né? O que é que você pode falar dos jogos eletrônicos? E aí? Os jogos eletrônicos é um mercado, né? O mercado visa o lucro, né? Todo jogo criado, vendido é por uma empresa que visa lucrar. E o lucro vai estar no uso. Quanto mais os jovens usarem, mais essas indústrias lucram. Então a gente pensa que é só um entretenimento, né? Só para se divertir um pouquinho. Mas não é. Cada vez mais esses jogos vão ser criados para que as pessoas queiram passar horas e horas para que essa indústria cresça cada vez mais no lucro dela. Então hoje, pode, né? Se você usar de uma maneira saudável, vai ser para entreter. Brinca ali por meia hora, uma hora, ok. O problema dos jogos eletrônicos é quando tem o uso excessivo, inadequado, fora da sua faixa etária. Então, por exemplo, esses jogos mais violentos são jogos para um público de mais de 18 anos. Mas hoje, a maioria dos pais nem olha os filhos de 10, 8, eu já vi, 9, 10 anos jogando jogos eletrônicos de tiro, de violência, de morte. E isso é a vida, é a vida real. A gente acha que não é real. Mas quando a criança está jogando naquela cadeira confortável, naquele controle que treme, naquele campo visual que ela olha e parece que é ela que está dentro do jogo, a mente acha que aquilo é real. Porque o cérebro dessa criança ainda é imaturo. Por mais que ele tenha noção de que é um jogo, essa criança está horas consumindo aquilo. Então, esse adolescente, ele começa a ter um comportamento mais frio, mais indiferente, porque a leitura que o cérebro faz é estou num ambiente perigoso, eu preciso estar sempre pronto para me defender e para atacar. E hoje, como é que isso se torna atrativo para o adolescente? Sendo cada vez mais parecido com um simulador. Quanto mais real, mais esse adolescente vai querer jogar e mais envolvido ele vai estar com o jogo. E aí, isso rouba a conexão, né? Rouba a conexão da família, o centro do desejo. Falo muito sobre essa palavra, desejo, vontade. A vontade desse adolescente passa a ser só jogar, 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 jogar. Ele não tem outra perspectiva na vida se não jogar muito, porque quando ele joga, ele está sendo inundado por neuroquímicos na sua mente de dopamina, adrenalina. Isso gera ali uma emoção ativa neuroquimicamente todo o corpo desse adolescente. Então, ajudar a mãe em casa, fica muito chato. Estudar, se concentrar, ler um livro, aprender, escrever, não libera tanta dopamina, adrenalina. Então, fica chato. E aí, a vontade, guarde bem essa palavra, dessa criança começa a ser cada vez mais inclinada para o comportamento de jogar. Porque o prazer, ele tem um papel importantíssimo no ser humano. O prazer, ele é o guia do comportamento. Nós vamos nos guiar, o nosso comportamento vai aumentando conforme tem prazer. Situações e comportamentos que geram desprazer, a gente vai abandonando. Então, veja, ele joga horas e horas, libera dopamina, está debaixo de uma sensação de prazer, o cérebro fala, joga mais, vai, só joga. Ah, mas e fazer lição? Não, desprazer, não estude. E daí, o jovem vai criando problemas dentro do lar. Porque, gente, não tem outro segredo. Para viver, a gente tem que estudar, trabalhar, assumir profissão. É a vida. Nisso, a vida ainda não mudou. A gente não fica sentado de pernas para o ar, ganha dinheiro e os boletos são pagos automaticamente. A criança vai precisar aprender e assumir papéis sociais de produzir. E nós estamos criando adolescentes muito mais consumidores do que produtores. A gente tem que fazer ilegal da nossa ameaça. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer o ar.